A partir de fevereiro do ano que vem, os motoristas vão poder utilizar a Carteira Nacional de Habilitação na forma eletrônica em um aplicativo para celulares. Repórter Fernanda Porto com mais detalhes do assunto. Boa noite, Fernanda. Boa noite, William. Boa noite a todos. A versão digital da Carteira Nacional de Habilitação tem o mesmo valor jurídico do documento impresso. Para explicar um pouco mais os detalhes dessa nova tecnologia, eu converso agora com o coordenador de educação para o trânsito do Denatran, Francisco Garonce. Boa noite. O documento digital substitui o documento físico? Sim. Este documento, o objetivo é atender as necessidades de uma sociedade que está cada vez mais conectada. E ele substitui a carteira impressa, mas ele não impede que também possa se portar as duas versões. Essa versão digital tem o intuito de daqui a um tempo deixar de usar a questão da impressão do documento ou não? É apenas mais uma possibilidade? É, é mais uma possibilidade. E a versão impressa, ela continua existindo com todos os seus mecanismos de segurança, porque é a garantia em que, havendo o extravio do aparelho móvel ou até mesmo a descarga da bateria, você continua tendo a versão impressa, que é a obrigação do condutor para poder apresentar em uma fiscalização. O senhor tocou num ponto importante, né? Que é a questão de segurança dentro da questão do aparelho móvel, do celular, do tablet. Se o tablet for roubado, se o celular for roubado, o que acontece? Tem uma senha, tem um dispositivo ou a pessoa vai ter acesso a esse documento? O documento digital, ele tem uma série de procedimentos de segurança, ele segue uma certificação digital, ele terá um QR Code e caso o celular seja extraviado ou seja mesmo roubado, aquele que estiver com o celular de outro não vai conseguir usar a CNH digital, porque ela depende de uma senha pessoal que apenas o proprietário vai ter. E como fazer o cadastro para ter acesso a essa versão digital da Carteira Nacional de Habilitação? Está em desenvolvimento e a partir de 1º de fevereiro de 2018, estará disponível nas lojas virtuais. O aplicativo, ele é gratuito, então as pessoas vão poder baixá-lo e ele segue todos os passos dos procedimentos de segurança e certificação digital. Então, ali no aplicativo, já vai dar o passo a passo para que o condutor insira o seu número de CNH, crie uma senha, defina em qual aparelho ele vai querer que esteja guardada a sua CNH digital e ali ele vai inserir o seu código de segurança, para que ela só possa ser usada realmente pelo condutor que é o dono daquela carteira. Outra preocupação ligada à segurança é em questão de falsificação de documentos. O documento digital abre margem para isso? Não? Como que isso está sendo trabalhado, pensado e estudado? Além de todos os mecanismos de segurança que já fazem parte da nossa CNH impressa, ele traz também a certificação digital e traz um QR Code, que é aquele código de leitura em que o cidadão, ele terá a certeza de que a sua carteira não foi alterada e os agentes de fiscalização poderão fazer a leitura do QR Code para ter certeza que as informações que ali estão correspondem à base de dados nacional que é mantida pelo Departamento Nacional de Trânsito. Ok, muito obrigada por sua participação aqui no Jornal da Justiça e eu volto com você aí no estúdio. William. Obrigado pelas informações, Fernanda. Obrigado por sua participação aqui no Jornal da Justiça e eu volto com você.